Calma aí, deixa eu me ajeitar e diminuir o som aqui. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal aqui no YouTube, Dicas do Devan. E dessa vez a viagem vai ser totalmente diferente. É um passeio para o Agreste da Paraíba, a famosa Pedra da Boca em Araruna. Vamos lá conhecer esse lugar que tem trilhas, tirolesa, é uma viagem de aventuras. É para quem gosta de adrenalina total, tá bom? Estamos saindo de João Pessoa, mais ou menos 2 horas e meia, equivalente a 158 quilômetros. E vamos lá e eu vou estar mostrando tudo para vocês. Mas antes, já vou pedir para deixar aquela curtida, comentar, compartilhar com os amigos. E o importante é se inscrever aqui no meu canal do YouTube, assim vai estar me ajudando bastante. Vamos lá para o vídeo? E você gosta de aventuras? Gosto, gosto. Gosta bastante. Então o vídeo de hoje está nesse clima de aventura, de bem adrenalina mesmo. Olha pessoal, vamos fazer os passeios para ali, olha lá onde tem aquelas pedras. Estamos indo agora fazer os passeios na Pedra da Boca. Esapêndulo, trilhas. O passeio é feito pela manhã e o guia já foi nos pegar na pousada. E estamos indo para essa aventura. Vamos lá? Finalmente chegamos aqui, bem-vindo a Paraíba. Araruna, terra da Pedra da Boca. A Pedra da Boca está ali, olha. Então aqui está toda a paisagem do parque, essa aqui está no Rio Grande do Norte, a Pedra do Oratório. Aquela comprida é a do Largato, do lado do hotel é a Pedra da Boca do Péu. Aí essa primeira aqui, que tem uma cavidade subinéria, é a Pedra do Coelho. A caveira, que está o rosto lá, os dois olhos, o nariz e a boca. Essa do outro, tem uma vegetação em cima. Como a gente está um pouco distante, mas quando a gente se aproximar, é como se fosse o mapa do Brasil. E a Arara é a Ararauna, essa Arara que fica na nossa região, que ela fazia lima ali na Boca. Ela entrou em extensão, só vai encontrar ela hoje lá no Piauí. E aqui ela entrou em extensão. Então por ter essa Ararauna aqui na região, aí por isso que surgiu a cidade aqui, Araruna. E Araruna porque tinha muito Ararauna. Então aí está aqui, nesses colqueiros aqui, é o Rio Calabouço, essa parte bem verde aqui dessa pacheada. É o Rio Calabouço que vive do estado, o hotel tem aquela pedra comprida, que é a do Largato. Que só vê parecido com o Largato, que está lá do outro lado, onde tem a pirolenda. Já é Rio Grande do Norte. Os chalés estão em Serra de São Bento. E o restaurante, que é aquela parte redonda lá, que tem tudo magento, está em parte verde. Estamos com a Cláudia. Com a Cláudia, que é uma representante do turismo também aqui. Isso, a gente é dos Guias das Serras aqui de Pacifica. E a gente hoje vai fazer a trilha da Pedra da Boca, né, com o pessoal. A gente vai iniciar com o alongamento, quando a gente chegar lá perto da Boca, né, lá próximo, lá em São Bento. Vai começar com o alongamento, o seu Humberto vai dar explicações de como vai ser a trilha. E aí a gente vai... Super tranquilo, né? Super tranquilo. É um pouquinho alto, mas é tranquilo. A gente tem todo o cuidado, né, porque quem estiver com medo, não tenha medo, vai dar tudo certo. Nada errado. Ele tem medo, ele morre de medo, de altura. Pois é, então o passeio vai ser super tranquilo, né? Vai, vai ser tranquilo. Dá pra ter uma adrenalina bem legal lá em cima. Vai, a gente vai por um lado e volta por outro, porque também tem a trilha da mata, que é mais pra volta. Sim, tudo certo. Essa parte que ele vai ter um pouquinho de medo e altura, porque a gente vai ver uma bicha muito mais bonita nessa parte da frente. Certo. E volta por trás pra não ter muito... né? Mas vai dar tudo certo. Então é isso, seja o que Deus quiser, né, Cláudia? Em nome de Jesus. Obrigado, tá? Nada. A Cláudia tá falando que já tem gente subindo lá, ela tá conseguindo ver, mas eu não, sério, eu não consigo ver. Realmente é muito lindo aqui na Pedra da Boca. Lembrando que aqui já fica na região da Paraíba, no limite com o Rio Grande do Norte. E estamos parando aqui pra conhecer um pouco da área. Os guias estão nos explicando como que funciona a parte da preservação e tudo mais. E já já vamos começar a fazer a nossa trilha. Vamos subir pra fazer as aventuras lá em cima, na Pedra da Boca. Pessoal, chegamos aqui e vamos começar a fazer a trilha pra subir lá pra Pedra da Boca. Lembrando que pra fazer esse passeio você tem que ter um guia especializado, que conhece da região, que ele vai te mostrando, vai conversando com você, explicando tudo o que acontece. E também tem que vir preparado com uma mochila, roupa de academia, shortinho leve, tênis, regatinha. Passar bastante protetor solar no rosto, no corpo todo, porque o sol é de matar. Também não esquece de trazer água, barra de cereais pra aliviar um pouco na hora da subida, porque é tenso, viu? Lembrando que o passeio dura em torno de duas horas e meia. Tá bom? E vamos lá pra essa aventura que vai ser massa. Bom dia. Bom dia. Cláudio. A estrutura do Instagram. Estamos aqui para proporcionar pra vocês um momento de lazer e de alegria em contato com a natureza. O nosso objetivo é chegar até a Boca. No percurso é importante não andar em silêncio, para evitar de se cansar e espancar o mundo mais. Não vai ganhar nada que vocês não conheçam. De repente você pode pegar uma planta perigosa ou irritante para a pele. O lixo quer produzir e trazer de volta e do lugar não trazer nada, só fotos ou reportações. Mas pra gente fazer uma tinta com mais segurança, vou fazer um rapa alinhado. Vou ferrear porque esse dia a gabinete vai fechar, aí vai abrir e está, mas está não é isso. O que você vai fazer agora, Beto? Vou tirar a água do carro. Ah, a água do carro. Não a água, mas o barulho da água vai sair. Beleza. Que massa, caramba. Entendeu? Show de bola. Vamos fazer um pêndulo, né? Vamos fazer um pêndulo, né? Vamos fazer um pêndulo, né? Ah, Jesus. Vamos lá. Mal começamos. O cansaço já começou. Rapaz, não é fácil não, viu? Tem que ter muito fôlego. Deixa a galera se distanciar aí, ó. Está um perto do outro aí, ó. Cansa muito, né? Não, cansa. AA. A**** 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E se você ficou aqui até o final do vídeo, comenta aqui embaixo, gostei, parabéns, pra eu saber que você ficou até o final, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!